Ô, mano, o rapidinho que a gente tem que encerrar, o Tite vai dar sério no Flamengo? Não. Por quê? Benjamin, o negócio é o seguinte, cara. Aquela foto ali que passaram agora, o Tite cumprimentando o Gabigol, assim, olhando o olho no olho. Não tem nada mais hipócrita que essa foto. O Gabigol desceu o cacete no Tite ali. E vou te falar, Benjamin, temos exemplos claros que a gente pode associar a essa ida do Tite pro Flamengo. Cara, é Xuxa na Record, é Faustão na Band, irmão. Não vai dar certo, não vai dar liga. E tá na cara que o Tite é a Xuxa na Record dentro do Flamengo. É o Faustão na Band dentro do Flamengo. Me cobre depois.